Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. Mais tempo para os alunos. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, terá 30 minutos a mais para as provas de exatas. Quem traz mais informações é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. O edital da prova do Enem foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Assim como em 2017, as provas serão aplicadas neste ano em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas, com duração de 5 horas e meia. Já no segundo dia, quando o estudante terá meia hora a mais, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, com no total 5 horas para fazer a prova. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 18 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 82. A solicitação de isenção dessa taxa de inscrição deve ser feita entre os dias 2 e 11 de abril. Podem pedir a isenção da taxa de inscrição os estudantes que estejam concluindo neste ano o ensino médio em escola da rede pública, ou também os estudantes que já terminaram o ensino médio, mas que fizeram todo o período em escola da rede pública, ou em escola particular, como bolsista integral, e que tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Também podem pedir isenção os membros de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O resultado do Enem pode ser usado para conseguir uma vaga em universidade pública, para conseguir bolsa de estudo em faculdades particulares, ou para conseguir um financiamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Thaisa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. A prévia do Índice de Confiança da Indústria, o ICI, registrou 102,1 pontos em março. É o melhor nível em quase cinco anos, informou a Fundação Getúlio Vargas. O resultado é em decorrência da melhora, tanto das expectativas quanto das avaliações do cenário econômico. Outro indicador da Fundação Getúlio Vargas, o monitor do PIB, continua apontando o crescimento da economia. Em janeiro, todos os indicadores foram positivos quando a comparação é feita em relação ao ano passado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, define hoje a tendência da taxa básica de juros da economia. No boletim Focus, divulgado nesta semana pelo Banco Central, analistas e investidores apostam em uma mínima histórica para a taxa, em 6,5% ao fim do ano. A decisão do COPOM será anunciada no início da noite. Água para Agricultura e Produção de Alimentos. O tema foi debatido no Fórum Mundial da Água, o maior evento do mundo sobre recursos hídricos que acontece em Brasília. Durante os debates, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou que o Brasil usa mais a água da chuva na produção agrícola do que o sistema de irrigação. A agropecuária é responsável por quase 24% de toda a riqueza brasileira. E uma vantagem do Brasil em relação a outros países é porque aqui quase toda a produção usa somente a água da chuva. Apenas 10% ou menos de 10% da agricultura brasileira utiliza água para irrigação. 90% da nossa agricultura utiliza água de precipitação. Então, o Brasil é um país que produz muito e que utiliza pouca área de irrigação para fazer sua produção. O potencial agrícola pode aumentar, e muito, com a possibilidade do uso de lavouras irrigadas. A ONU estima que até 2050 a população mundial vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas. E para alimentar tanta gente, é preciso produzir mais alimento. Um desafio, já que para isso é necessário investir em irrigação, o que vai consumir mais água. E os agricultores querem mesmo produzir mais usando a irrigação. A estimativa é triplicar a área, mas isso de forma sustentável e com o uso de tecnologia. E a Embrapa tem papel essencial nessa questão. A empresa vem desenvolvendo várias tecnologias para que a água seja usada de forma eficiente. A gente está buscando, usando satélites, para que você possa estimar o quanto de água que uma determinada planta, uma determinada agricultura está utilizando em um determinado momento. E com isso você consegue estimar quando você tem que aplicar a irrigação, quanto você tem que aplicar, de tal forma que aquela irrigação seja o mais eficiente possível. As tecnologias da Embrapa são repassadas aos agricultores por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. A gente ensina através dessa capacitação que o produtor possa começar a olhar para o seu solo como uma caixa d'água, onde a água vai ser armazenada, tanto para absorver, para abastecer as nascentes, abastecer os lençóis freáticos, quanto para promover também o crescimento das plantas. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou uma comissão nacional de irrigação. A ideia é que os agricultores tenham água em momentos de estiagem. O nosso foco é dobrar a área irrigada no Brasil a médio prazo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho